Cê é louco mano, é muito, muito zoado aqui, dá muito medo de noite As janelas ficam tudo escuro Não dá pra ver o que tem pra fora da janela Só dá pra ver onde que o farol pega Vamos, vamos descer o necrotério Por onde que vai? Lá pra frente, me segue Não dá pra ver nada depois da janela É, tá escurão Necrotério, nunca nem vi Esse eu quero ver Meu Deus do céu galera Que negócio sinistro Redo Ai ai, aqui é o caminho da necrotério Só pedaço de pau que voa Mano do céu Que lugar sinistro Vai Vai na frente Pode ir, vai você Vai tá com medo Ô tio, que que é isso irmão Não tem dinheiro aí tio Ixi, não tem dinheiro não Não tem né, só vem aqui pra conhecer Tô louco tio, dá um realzinho aí tio Você tem algum dinheiro aí Renato? Não tem, eu não trouxe dinheiro não Tô louco tio, dá um real aí tio Gente, pior que não tem nada Não, ô, sai pra lá com esse negócio aí Mano, ô Oi maluco Calma aí Mike, calma aí Vai querer assaltar nosso parceiro? Qual que é véi? A gente tá gravando um vídeo aqui mano E aí? Mas é assim que pede dinheiro mano? Você arrancou uma faca pra mim cuzão? Vai com a faca aí fazendo favor Por que você não é covardia? Aí Parece faca de cadeia? Tava preso? Por que tá na covardia mano? Você quer dinheiro você pede Se a gente não tem você vai querer roubar a gente? Você tá mais com quem aqui? Vai querer ligar pra polícia? Não, deixa que se foda Caralho, você me deu um susto viado Pode continuar sua caminhada mano Pode continuar Caralho véi, levei um susto mano O cara brata do nada mano E essa faca aí que não vai fazer? Joga fora mano Caralho véi Sai andando tio Caralho mano Tô tremendo viado Vai com a faca daqui Acho que sai mano Ô mãe Que se eu não tivesse com isso aqui mano Se não tivesse ele ia pegar E ia vir pra cima com esse negócio Não ia adiantar nada Não ia sair no tapa com o cara com o ó Parecia, não sei direito Vamos vazar aqui Antes que sei lá mano Como que sai daqui? Sobe ali a próxima mano Vai na frente então mano Eu não conheço nada aqui Renan Ali eu falei mano Hein ô Mike Lembra que eu falei Que tinha uns nóis aqui? Aham É, eu fiquei desconfiado Falei pra você mano Que era perigoso Vamos vazar, vamos vazar Renato, Renato Renato, ele tá subindo correndo Vamos vazar Tá subindo correndo Vaza Aí quase cair mano